Bom dia! Olha lá, gente, eu acordei com o beiço inchado, por que será? Credo! A barata limbeu minha boca de noite. Nossa, olha! Dá pra fazer uma feijoada com o meu beiço. Olha, podia ser um domingo de descanso. Agora olha o descanso do meu ombro aqui, olha. Pendurando roupa, gente. Olha que situação que já tá... Olha o vestido. Tá aqui, olha. O vestido do vídeo que eu fiz essa semana. Tô lavando ele, né? Que tava puro pó royal, coitado. Olha, a luta continua aqui, olha. Esfregando parede pra limpar... Pra limpar a sujeira, né? Bosta de mosquito. Beijo de mulher da vida. Não, mentira. Mas bosta de mosquitei. Tomei um banho, mas eu tô moído. Moído, moído, esvairido. De tanto fazer as coisas. Mas a casa tá terminada. Tá decorada. Ainda farta algumas coisas, mas isso aí, né? Sempre farta alguma coisa. Mas amanhã eu mostro pra vocês o vídeo de decoração já. Ai, canseira. Agora eu vou comer alguma coisinha. Esticar meu esqueleto e descansar. Porque amanhã começa tudo de novo, né? Tomei um banho, mas eu tô moído. Moído, moído, esvairido. De tanto fazer as coisas. Mas a casa tá terminada. Tá decorada. Ainda farta algumas coisas, mas isso aí, né? Sempre farta alguma coisa. Mas amanhã eu mostro pra vocês o vídeo de decoração já. Ai, vocês tão tudo falando pra mim que aqui é feriado amanhã, né? Que aqui é feriado. No Brasil é feriado, né? Eu não tô morando na Europa. Que pra eu descansar que amanhã é feriado, gente. Amanhã eu tenho que fazer vídeo. Tenho que editar vídeo pra vocês do mesmo jeito. A não ser que o seis dê feriado pra mim. Vocês falam, não, fubá. Amanhã nós não queremos saber de vídeo. Amanhã você pode ficar sossegado. Né? Que pode descansar. Se vocês falarem pra mim que vocês não querem vídeo, amanhã eu acordo com a perna até pra cima, assim, empinada. Ai, tô na frente de casa. Agora eu nunca mostrei pra vocês à noite na frente de casa, né? Ó, não tem nada na rua, gente. Só o barulho de sapo, escute. Vira só que silêncio. Só sapo, latido e grito de grilo. Mas tá uma delícia aqui na frente, tá bem fresquinho. Bom dia. Eu dormi um pouquinho a mais, uma meia horinha a mais pra dar uma estralada na coluna, melhor. Ah, eu não aguento, gente do céu. Eu gosto de fazer vídeo pra vocês. Cansa que cansa, né? Que tem que acordar cedo, senão não dá tempo. Mas eu gosto de fazer vídeo. Ó, na hora que eu for tirar uma férias, daí eu descanso. Ai, tô com a sua olheira, gente do céu. Tá preto, que nem a Gretchen no começo da carreira aqui, ó. Minha casa tá linda e decorada. Graças ao trabalho do meu amigo Jefferson, que, nossa, fez um trabalho aqui espetacular, gente do céu. Arrastem pra cima pra vocês poderem ver. Eu preciso agradecer a empresa Kikola também, né? Que forneceu todo esse material aqui. E gostaria que vocês fossem no Instagram da empresa, gente, pra ajudar eu a agradecer. Vou ficar tão feliz se vocês fizerem isso. Ajude, gente. Vai lá, agradece, eles terem ajudado a decorar a casa. Ai, tô indo lá almoçar. Mas eu vou mostrar um negócio pra vocês. Quando os outros jogam lixo assim, gente do céu, é mais forte do que eu. Eu não aguento, eu olho pra ver se não tem alguma coisa que, de repente, me serve. Ai, não tem o que fazer. Vocês são assim também? Bom dia. Ai, acordei até chorando, gente do céu. Meus olhos, tava até com preguiça de fazer remelo hoje. Não fez remelo, só fez lágrima. Ai, gente, eu sortei o vídeo mais cedo hoje, porque daí eu tenho umas coisas pra fazer. Vou ter que ir em outra cidade resolver coisa no banco e comprar os negócios que não tem na minha cidade. Então, pra causa disso que eu sortei mais cedo que uma hora, eu ia tá lá na outra cidade. Não tinha como sortar o vídeo pra vocês. E daí eu vim aqui na casa da mãe almoçar também. Passei na loja do 10, achei uma promoção de meia, já trouxe dois pacotinhos de meia pra mãe, pra mãe ficar feliz. E agora eu vou lá no... Eu vou tomar um banho agora pra não ir azedo pra outra cidade, né? E aí, eu vou postar alguma coisinha, como quem não quer nada. Ai, tem que pagar aluguel hoje. Olha, já passou um mês já, gente do céu. Como que pode? Olha, passei o dia inteiro na rua, gente do céu, batendo leque. Chegando em casa agora, sacolado das coisas. Eu peguei coisa pra cozinha. Deixei o presentinho da mãe lá, né? Que eu comprei uma... Como que fala? Uma garrafinha pra mãe também. Uma garrafinha que ela gosta de caminhar. Então, eu comprei uma garrafinha de alumínio, porque daí a água fica bem geladinha pra ela. E tô chegando em casa agora, tô moedo de canseira. Oi. Tô com dois remédios na mão. Um pra passar na unha, que deu micose de novo, não sei o que aconteceu. E outro pra afta, que apareceu duas aftas. Eu tô tudo estrupiado, gente. Tô só ladeira abaixo. Se levantar a mão, Jesus puxa. Oi, situação, que pé feio. Um youtuber da internet, com o pé perdido em bicho. Eu não sei onde que eu pego essas coisas, gente do céu. Eu não tô colocando essa tata de mulher de brechó a mais. Que legal a situação. Os outros youtubers, tudo chique, tudo, né? E eu com as duas unhas pretas, isso aqui não. Isso aqui acho que é sujeira. Não, não é sujeira não. É bicho mesmo. Pior que agora que eu coloquei essa camiseta aqui, que eu lembrei que eu tenho que tomar banho ainda. Não adianta. Eu tô com o rego grudando, né? Que andei a tarde inteira no sol. Devia ter passado o remédio depois que eu tomei banho. Agora eu tenho que esperar pra ele dar uma absorvida, daí eu tomo. Olha minha cama, que situação de roupa. Que eu recolhi roupa hoje, mas daí eu não tive tempo de dobrar. Tem que dobrar isso daqui também. Imagina se justo hoje a Xuxa chega pra visitar minha casa. Tá aqui a roupeira, tudo revirado assim, ó. Olha que miojo bonito que eu fiz hoje. Arrasei no miojo, gente do céu, com um monte de tomate. Um tomatão velho que tava na gaveta. Mas tá uma delícia do mesmo jeito. Gente, eu tô deitado aqui pra dormir. Mas eu lembrei do negócio. Eu vim até perguntar pra vocês. Que fim que deu os gafanhoto? Ninguém falou mais no assunto. Tão na Argentina, tão no Paraguai, no Uruguai, no Brasil. Gente, onde que estão? Bom dia. Gente, vocês acreditam que essa noite eu sonhei que eu fui numa festa de sapatão. Eu não sei por que que eu sonhei isso. Mas tinha de tudo quando espécie, tipo, cor e tamanho. Tava lotado. Daí elas inventaram de jogar futebol no mato. Pra vocês verem a vontade delas de jogar futebol, né? E jogava, jogava, sapatão pra lá e sapatão pra cá. Meu Deus do céu. Eu tava me sentindo num brejo. Nossa, vai ter tanta coisa pra limpar aqui em casa. Depois que foi feita a reforma, a decoração, eu não limpei a casa ainda. Tá que é só cisco. Os cantos das paredes estão mandando beijo. Ai, meu Deus do céu. Essa semana a vassoura vai ter que gritar aqui em casa. Vou ter que limpar, varrer, passar o pano no chão pra ficar tudo piscando. Porque daqui a pouco eu tô espirrando já, espirrando bola de barro pro chão. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Vocês perceberam que a árvore da frente ficou verde, gente? Ela não tava, tava seca, né? Olha que verde bonito que ela tá. Acho que daqui a uns dias nasce até flor nela. É bom que tampa tudo a casinha do João de Barro, né? Olha o pasto lá. Não vi a vaca ainda. Daqui a pouco a vaca vem comer aqui na beira da cerca. Ela tá meio sem fome hoje, eu acho. Não veio nem tomar café. Ó, gente. A mãe acabou de comprar o queijo porunguinha que eu já mostrei pra vocês. Olha lá, ó. Tá juntando o troco. Pegando moeda tudo quanto é canto da casa pra pagar o rapaz. Ó, tá vendendo aqui, ó. É uma delícia esse queijo. Olha quantos tomatinhos que a mãe colheu. Tô escolhendo aqui os mais maduros pra poder fazer uma salada. Tá tudo bonito, né, mãe? Bom dia. Nossa, esse lençol com elástico aqui é uma pensa na vida da gente, né? A gente pode sonhar que tá dançando lambada e não sai do lugar. Eu acordo só dobra coberta, a cama já tá estendida. Ai, eu já acordei desorientado hoje. Tava comendo uma bolacha aqui pra matar fome, né? No café da manhã. A hora que eu penso que não, eu já tava abrindo a porta do guarda-roupa pra guardar a bolacha. Esqueci que era de guardar no armário. Olha como que pode, né? É a vida da gente, sabia? É nervo, é conta. É culpa dessas pessoas que cobram a gente na porta da casa. Isso que a gente fica assim. Qualquer hora a gente fica louco, sabia? Para um caminhão aqui e vem com a camisa de força buscar a gente. Hoje é dia de pagar as contas também. Eu já consegui pagar pela internet. Aqui é a conta de água, a conta de luz. Tem que pagar a conta de internet. Eu tenho que... Já paguei o aluguel. E... Eu vou dar um dinheiro pra mãe. Você sabe que pra ajudar a mãe. Eu ajudo a mãe, gente. Todo mês eu dou um dinheiro pra mãe. A mãe fica logo de feliz. Chega dia 10, dia 8. Porém, a mãe vira um mel comigo. Não, mentira. A mãe é bozinha comigo direto. Mas eu ajudo a mãe, sim. Eu sempre pego o dinheiro. Todo mês pego o dinheiro e dou lá pra ajudar a mãe. Ainda mais porque eu vou almoçar lá todo dia, né? Não faço mais com a minha obrigação de ajudar a mãe. Mas eu ajudo a mãe, dou presente pra ela. Hoje é o dia de levar lá. Ela já fica logo de feliz. Vou lá no mercado agora que eu vou pegar... Comprar uns negócios pra lá e picar. Pra poder testar o picador de as coisas pra vocês que vocês estão pedindo. Tem que comprar tudo do mais barato, né? Vou picar o que tiver de mais barato lá. Tem que ver o que que é. Olha que sol bonito que tá aqui fora. O passarinho tá arrebentando em cantar hoje. Tá um pavarote. Pronto, já apaguei a internet. Agora tem que ir lá no mercado ver os negócios. A cada conta que a gente paga é mesmo que tem um aperto no coração da gente, né? Principalmente o aluguel. O aluguel pega o coração da gente e faz assim, ó. Vai ter que pagar pra fazer o quê? Se aqui tivesse feira, não ia comprar os legumes pra picar, não. Ia chegar numa feira assim de inocente, como quem não quer nada. Falar pra moço, se sobrar alguma coisa, deixa eu levar. Eu fazia, porque, né? E joga fora um monte de coisa mesmo. Gente, olha que belezinha aqui, que tá aqui no mercado. Não sei nem como chama, você é igual cachorro? Ai, que belezinha. Deu vontade de pegar, né? Ai, que belezinha. Eu queria passar a mão, deixa eu ver se deu. Ai, o rabinho. Ai, que gostosinho. Vocês viram que belezinha, cabritinha, gente? Me senti a tieta do Agreste. Quem lembrou da tieta do Agreste, tá no grupo de risco, viu? Pronto, já paguei minhas contas, já guardei as coisas aqui. Agora eu vou lá na casa da mãe Filabóia, que agora é a melhor parte, né? A mãe tem uma comida bem gostosa lá, que é pra matar todas as minhas lombrigas. Ó a curucaca ali, vou ver se eu consigo. Olha, um casal de curucaca, vou ver se eu consigo filmar certinho pra vocês. Olha que bonita que ela é de perto. Ah, hoje eu consigo, ó. Hoje vocês veem certinho ela, ó. Mas tão correndo de mim, parece. Olha lá, que belezinha. Cadê a outra ali, ó, do lado. Olha, na frente de casa. É barulhenta, mas é bonita. Mas diz que esse bicho é perdido de peonho, gente do céu. Se chacoalhar, chega de boiar de peonho que tem. Gente, olha que chique, ó. A iluminação aqui, ó. Tava gravando na cozinha hoje. Olha, me senti um filho da Ana Maria Braga. A mãe deu um repolho muito grande pra mim. Chegou a perder, porque eu tenho comido bastante na mãe, né? Mas perder, perder, não perdeu. Porque eu vou levar ali, eu vou dar pra vaca. Daí a vaca come, né? Não precisa perder. Colocar aqui na sombra, que é pra não esquentar. Só que ela não tá aqui agora, fubá. Mas, daqui a pouco ela vem, ela come. Colocar bem aqui onde que ela... Aqui é bem caminho dela. Então, vou deixar aqui, ó. Olha lá, ó. Mais tarde, a hora que ela passar aqui, que ela gosta dessa graminha da beira. Daí ela come o... O repolho. Agora eu deitei pra dar uma descansadinha um pouquinho aqui. Descansar o esqueleto. Antes de fazer as outras coisas que precisa. Mas, eu preciso agradecer a vocês. Porque, ó, eu paguei a... A conta de água, a conta de luz. Paguei o aluguel. Paguei a internet. Comprei algumas coisas de comer. E ajudei a mãe ainda. Dei um dinheiro pra mãe. E tudo isso é graças a vocês, gente. Porque eu ganho dinheiro porque vocês acompanham eu na internet. Porque vocês assistem eu. Porque vocês vão lá no canal. Porque vocês assistem o comercial do canal. Porque vocês clicam no joinha. Então, todas essas coisas que eu posso fazer é por causa de vocês. Então, muito obrigado mesmo. Por todos vocês que acompanham eu. E vocês que trazem mais gente aqui pro canal. Vocês são praticamente meus patrões. Hoje, na Mamba Brusqueta, vai ter uma receita de purê de batatas árabes. São batatas que, se elas falarem alguma coisa, você não entende nada. Elas vêm com o véuzinho assim, ó. Pra tampar, só parece o zoinho dela. Se eu levantar o véuzinho da batata, ela fala assim... Colocar os pregadores de roupa na água pra ferver. Que vocês falaram que dura mais. Nunca na minha vida eu sabia que existia isso. Teve alguns dos seis que falaram que era bom colocar na água com sal. Então, eu já coloquei sal aqui também. Porque, né? Vai saber. Às vezes, é alguém que mora perto do mar e pega a água do mar pra economizar. Mas, por via das dúvidas, tá com sal a água também. Agora, eu já peguei o pau do próprio... Que veio o empreendedor pra dar uma mexida. Os seis que são dona de casa, casada. O marido vê vocês fazendo um negócio desse. E você vai achar que é macumba com a roupa dele. É um chá de calcinha pra ele ir embora. No caso, é chá de empreendedor, né? Porque daí, conforme prende a roupa, vai prendendo ele. Ele não consegue largar do seis. Tenho certeza que o marido do seis ia achar que é macumba. Olha lá, fubá. A vaca vai achar o repolho pra comer. Ela tá bem pertinho do repolho. Se ela der mais três passos, ela acha o repolho. Falei pra vocês... Ah, ele vai chegar. Olha lá, tá comendo, fubá. Tá comendo, achou o repolho. Falei que ela ia gostar. Olha, chega a estralar. Sabia que ela ia gostar. Hum, que delícia. Tá procurando mais a boneca ainda. Fominha. Olha, chega a mastigar com gosto. A gostosa tá comendo a grama só dali. Acho que ela tá procurando mais repolho. Virou festa agora. Tipo, isso aqui é feira. Bom dia. Nossa, eu lembro com tanto carinho da sexta-feira que eu acordava feliz porque mais tarde eu ia pro bar. Eu perdi até a esperança já. Hoje eu tô cheio de coisa pra fazer. Sabe quando você tá até a tampa? Assim que a mãe fala, né? Hoje eu tô até a tampa. Nem olha pra mim. Eu tô até a tampa hoje de coisa pra fazer. Tô aqui mexendo, mexendo, revirando pra deixar tudo prontinho pra vocês. Olha, já sei o que fazer com aquele queijo que eu ralei no negócio que eu mostrei no vídeo pra vocês hoje, ó. A mãe deu um resto de pizza pra mim que ela comeu ontem. Deixei na geladeira, ó. Já joga aquele queijo aqui. E vou pôr no micro-onda que é pra derreter a coisa. Bom dia. Nossa, acordei três vezes pra ir no banheiro essa madrugada. O que significa isso? Essa mijação. Imagina se fosse da época do pinico. E tinha enchido o pinico até a boca. Eu tenho uma... A mãe tem uma amiga que uma vez foi... Levantou de noite pra ir fazer xixi no pinico. E fez, né? Daí cedo, na hora que o marido dela foi trabalhar, ela tinha feito na butina. Fez dormindo. O marido dela enfiou o pé na butina, mas encharcou o pé. Tava até a boca da butina cheia de urina. Olha, levando a roupa pra lavar lá, uma caieira. Que hoje é dia de estrear os pregador que eu comprei, né? Que eu coloquei de molho na água, que vocês ensinaram pra ver se para. Podia tá... Ai, cadê a chave, meu Deus do céu? Aí? Podia tá estreando um carro, podia tá estreando uma piscina, podia tá estreando um jatinho que eu comprei a semana passada. Mas... Vou estrear meus pregador mesmo, né? Cada um estreia o que tem. Olha que situação que eu tô. Ai, acabei de gravar um vídeo pra vocês, mas eu tô moído, moído, gente do céu. Isso porque eu tenho mais coisas pra fazer ainda. Tenho que gravar mais um. Tô lavando a roupa. E tem a casa pra dar um jeito, gente do céu. A casa minha tá numa situação... Ai... Eu tô esvairindo e sucumbindo. No final do dia eu não sei o que será de mim. Não tô parecendo a Emília do Cid do Pica-Pau Amarelo? Olha, já lavei aquele tanto de roupa lá. Aqui eu tô batendo os panos de chão e o tapete. Vai um batido de roupa, tem que limpar essa máquina. Olha a situação. Mas acho que eu vou deixar fazer um vídeo, né, gente? Lavando essa máquina, deixando ela branquinha. Diz que tem uns produtos caseiros que deixa branquinha piscando. Olha, agora aproveitar a água que tá saindo daqui, ó. Daqui, daqui. Que eu vou lavar a calçada daqui pra lá. Né? Daí não gasta tanto. Tá calor mesmo. Tá gostoso colocar o pé aqui. Bom que já aproveita e já limpa o vão dos dedos, o vão da unha da gente, né? Olha a gambiarra pra vocês verem. Agora a água do maciante que bateu a roupa aqui vai encher a máquina pra poder bater os tapetes e os panos de chão. Que é pra poder economizar, né? Eu falo, é descobrindo um santo e descobrindo o outro, gente. Olha a condição do cabo dessa vassoura também. Tá que é puro tétano, gente do céu. Imagina, termina de lavar a casa, cai dura e preta no chão porque pegou um tétano do cabo da vassoura. Ah, e agora uma benzida no chão dessa casa que tá parecendo um chão de maloca. Tá que eu só rastro. Ah, e agora eu tomei um banho. Nossa, até minhas costas tá doendo, gente. Mas eu fiz um pão com ovo me comer, ó. Refoguei o ovo aqui com um pouquinho de salsinha. Coloquei no pão. Vou fechar. Me comer agora. Parece que tá uma delícia. Hum, louco de gostoso. Fazia larve, dá vontade de comer pão com ovo já. Olha ali a larve da frente, ó. Tem um monte de papagaio gritando ali. É que não dá pra ver, mas tá verde de papagaio. Tá verde de papagaio. Tá verde de papagaio. É que eu vou deixar e eu tomei um pouquinho de salsinha. Tchau.